No começo da tarde da última sexta-feira, dia 29, por volta das 14 horas, um homicídio foi registrado em Lagoa Grande do Maranhão. Este homem, mais conhecido como Copão Garimpeiro, foi assassinado com cinco tiros na cabeça no interior de um bar, no bairro Maranhãozinho. Segundo as informações, um homem ainda não identificado chegou ao local em uma motocicleta, usando máscara e sem capacete, inicialmente se passando por um cliente. O homem se aproximou do balcão e pediu um cigarro. De repente, ele sacou uma arma e efetuou cinco disparos que atingiram a região da cabeça da vítima. Após praticar o crime, o sujeito começou a recolher o cordão e outras joias de ouro que estavam de posse da vítima. A Polícia Civil está investigando o caso.